Quem ouve as palavras de Jesus E olha essas nuvens Acho que tá vindo um temporal Cá, 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 caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos e a casa não caiu Cá, 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 caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos e a casa não caiu Certeza? Não caiu mesmo? É verdade! Ela não caiu! Que incrível! Mas peraí! Eu acho que essa história não acaba aqui Presta atenção! Quem ouve as palavras de Jesus E não vive de acordo com elas É como um homem insensato Que sua casa construiu sobre areia Quem ouve as palavras de Jesus E não vive de acordo com elas É como um homem insensato Que sua casa construiu sobre areia Xiii, olha essas nuvens Parece que tá vindo um temporal de novo Ah não! Acho que isso não vai ser nada bom Cá, 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 caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos e a casa Cá, 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 caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos e a casa Que a casa? A casa caiu Essa história nos ensina Que devemos construir a nossa vida sobre a rocha Essa história nos ensina Que devemos sempre agir conforme o que Jesus ensina Essa história nos ensina Que devemos construir a nossa vida sobre a rocha Essa história nos ensina Que devemos sempre agir conforme o que Jesus ensina Que devemos construir a nossa vida sobre o que Jesus ensina